O melhor carbonara que eu já comi em Fortaleza. Imagine um restaurante onde os produtos são preparados com ingredientes iguaizinhos da Itália. Chega aí, eu sou a Joana do Morar em Fortaleza e voltei aqui no Mamma Mia que Pizza, dessa vez pra experimentar as massas. Que recentemente ganharam um upgrade, se você ainda não conhece esse lugar, precisa vir aqui. Ele fica meio que no quintal na Antônia Augusta, é muito charmoso, é a cara da Itália. Nós já começamos os trabalhos com vinho italiano, muito bom, de valor bem em conta, e aí de entradinha nós pedimos a burrata de búfala, que vem com tomate e cerejas bem fresquinho e ainda esse pão de fermentação natural da Molino. Olha, uma delícia. Eu vou deixar todos os valores pra vocês na legenda. Na sequência pedimos uma lasanha, que é toda preparada aqui, com molho bechamel, a massa bem levinha, nossa, maravilhoso. E aí nós seguimos para o carbonara, que foi o meu preferido. Gente, ele é preparado igualzinho na Itália, com guanciale no lugar do bacon, que deixa o sabor bem mais suave. E ao invés de parmesão, é usado queijo de cabra pecorino. O mesmo estilizado nessa pizza. Tá, eu sei, eu vim provar as massas, mas não me aguentei. Eles estão com essa Italian Style aqui, que é uma pizza menorzinha e muito saborosa. Marguerita preparada com tomate especial da região de Vesúvio. Considerado tomate ideal para se ter em cima de uma pizza. Apenas. E pra fechar, eu pedi um gelato de pistache. Estava saborosíssimo. Curtiu? Então já encaminha pra dar aquela indireta pra quem vai te levar lá. E me siga para mais aqui na Rede Vizinha.